Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. Meus irmãos e minhas irmãs. Meus irmãos e minhas irmãs, para a celebração desse casamento, aqui estamos reunidos no dia em que esses nossos amigos, Letícia e Rodrigo, resolveram estabelecer o seu lar. Para eles, esse é um momento de muita importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade e com a nossa oração fraterna. Unidos a eles, vamos ouvir atentamente a Palavra de Deus. E depois, juntamente com toda a igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos pedir a Deus, nosso Pai, que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos esses noivos, nossos amigos, nossos irmãos. Música 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 A decisão de vocês em assumir, em contrair, perante a igreja, o sacramento do matrimônio, é de livre e espontânea vontade? Música 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 Estar dispostos, Letícia e Rodrigo A receber com amor Os filhos que Deus nos confiar E educá-los na lei de Cristo E na lei da igreja Para confirmar, manifestar esse consentimento Encelar a Sagrada Aliança do Matrimônio Você, Rodrigo Vá assumindo esse compromisso com a Letícia e vice-versa Deus Deus, de infinita bondade Abençoai estas alianças Que estes vossos filhos irão entregar um ao outro Em sinal de amor e de fidelidade Abençoa e santifica em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Amém E testemunhamos com a nossa oração O que este casal Acaba de Deus, que Deus, que Deus, Rodrigo e Letícia Confirme Música Can anybody hear me? I'm just feeling worried I'll let you go with you I'm running out of pain I don't wanna let you go I don't wanna let you go I won't ever let you I won't ever let you I don't wanna let you go 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 I could stay forever, forever in your arms Ever in your eyes I run to a new life I breathe much inside inside of your eyes It all takes a million of my desires It all takes a million of my desires I could stay forever, forever in your arms Sunshine and moonlight I fade into stars up in your eyes It all takes a million of my desires I could stay forever, forever in your arms Ever in your arms I could stay forever, forever in your arms Ever in your arms I can stay forever, forever in your arms I breathe much inside inside of your eyes It all takes a million of my desires I could stay forever, forever in your arms I can stay forever, forever in my hands I can stay forever, forever in your arms Tchau, tchau.